Chega junto que o programa Algo Mais está começando agora aqui na telinha da sua TV Por onde você está nos acompanhando? Aí do Gazeta Web, no canal 525 Continue aqui com a gente que nós vamos passar uma hora aqui juntinhos, viu? E o programa já começa hoje, ó, vai ter tanta coisa boa, gente Calorão aí em Maceió, né? 40 graus Vou aproveitar e lembrar aqui, ó, já tomou sua água? Aproveita e vai tomar um copo de água aí que não tá fácil não, gente Muito calor aqui na cidade E aí, o que a gente vai falar hoje, produção? Então, vamos começar o nosso programa falando de um projeto audiovisual também, fotográfico, tá? As nossas entrevistadas já estão aqui no estúdio E, na verdade, uma fotógrafa, tá? Ela deu vida, tá? Um ensaio fotográfico lindíssimo, dando visibilidade a mulheres transexuais, não é isso, gente? Ficou linda, é uma arte, vocês precisam ver já já, a gente vai conhecê-las E também, a gente vai poder acompanhar aqui no nosso programa hoje O cantor, né? O músico, Felipe Geda, tá? Ele já está aqui com a gente, tá? E ele vai falar sobre sua história, vai contar um pouco aí dos projetos autorais Que ele já desenvolveu, tá? Do final do ano passado pra cá, durante a pandemia também E, ó, tem uma pergunta pra fazer pra vocês Você é uma pessoa esquecida? Anda esquecendo as coisas com facilidade? Eu vou falar, eu sou assim, gente, eu sou assim e é complicado Vocês sabiam que isso pode ser uma patologia? Já já a gente vai saber tudo E vamos começar agora com as nossas queridas Cristal Luiz Fotógrafa E com a nossa modelo aqui, Jade, né? A gente já começa o programa hoje contando essa maravilhosa novidade, tá? Que é esse projeto que a Cristal desenvolveu, né? É diretora desse projeto audiovisual Que fala exatamente, mostra na arte, né? A vida, os depoimentos das transsexuais, não é isso? Sejam muito bem-vindas ao programa Algo Mais Muito obrigada, boa tarde O projeto Ressignificando o Retrato Feminino em Alagoas Foi um dos contemplados da Liel de Blanc Olha! Que sem a contemplação ficaria quase impossível de ser realizado com a estrutura com a qual ele foi realizado E o projeto conta com sete ensaios fotográficos e entrevistas em audiovisual Jade foi uma das selecionadas a participar do projeto Um dos objetivos do projeto é retratar por meio principalmente da fotografia A realidade dessas pessoas trans, dessas mulheres Partindo de um olhar mais poético mesmo Mas com esse objetivo de que a gente mostre como que essas mulheres se sentem Como que elas recebem a forma que a sociedade as enxergam E como que a gente pode fazer alguma coisa pra mudar isso Mas observando aqui dentro, né? Observando nós mesmos Porque é sobre principalmente preconceito, né? Que é a causa dessas consequências que De uma maneira assim, grossa mesmo E que me dói falar Mas que assassina essas mulheres todos os dias Com certeza E aí eu passo a voz pra Jade Que não é sobre mim É sobre ela E... O espaço que a gente tá de que vindo hoje São, assim, muito raros, né? Na realidade Uma oportunidade que a gente tava vindo nos oferecer Na realidade foi fantástico pra gente, né? Porque mostrar pra sociedade hoje em dia Como é o nosso meio de vir O nosso meio de sobreviver É uma forma de... É uma forma de nos expressar melhor, né? Abriu essa porta pra gente Não que a gente tá sendo ignorado na realidade, né? Que a sociedade ainda tem aquele pouco de receio De saber se chegar ainda Se comunicar com a gente Tem muita gente que não tem essa educação aí De como nos tratar, né? Formalmente E a gente... É uma forma também de você poder... É... Mostrar um outro lado da vida Não só o lado da travesti No mundo do que ela vive Do que ela sente, né? Mas também dar ouvidos, né? A elas Ou ouvir um pouco do que elas têm a dizer Na realidade, né? Esse projeto veio dessa oportunidade pra gente Porque É muito pouco você ver uma travesti Hoje em dia empregada Num centro de trabalho Você pode contar nos dedos Aqui no estado de Alagoas Ou em Maceió É difícil você ver hoje em dia Um projeto voltado As travestis aqui no estado de Alagoas Que você vê que deu certo Ou que tem algum exemplo Pra você poder apontar O que seja, né? Pra uma influência Pra outras pessoas também Poder incentivar outras meninas Né? É verdade, Jânia Pessoas que vivem ali Pela Avenida da Paz Pajunçara Pontos referentes Que a sociedade passa Todas as noites Vem ali A olho nu E somos ignorados, né? Por, às vezes Não entender o que está se passando Na verdade A gente faz, assim Um apelo Porque a sociedade Eu faço pessoalmente Um apelo à sociedade Que nos dê essa oportunidade Porque tem pessoas Que realmente querem evoluir Querem o seu espaço de trabalho, né? Claro Eu já fui muito ignorada Já que fui lei vencer Já recebi muito não Hoje em dia Tem uma comunidade Onde eu moro Onde eu sou uma das travestis Da minha comunidade Que não tem só eu Tem outras Onde eu incentivo elas A enfrentar a sociedade De uma forma mais educativa Não agressiva, né? Porque não vamos corresponder Como eles desejam Que a gente corresponda, né? Na agressividade Que a gente é tratada E se a gente for tratada Da mesma forma Nós estamos fortalecendo A esses agressores Nós estamos fortalecendo Essas pessoas Que estão nos agrindo Todos os dias Porque eles já sabem Como nos atingir Como nos tocar E nós temos que fazer Eu penso em fazer a diferença Quando eu nos tratar mal Vou tratar bem Com certeza Você está certíssima E eu posso dizer Como jornalista Que é muito comum A gente ver algumas notícias Aí no nosso cotidiano De travestis Como você bem falou Assassinados Pessoas que estão ali Apenas buscando Uma oportunidade de emprego Sofrem preconceito Aí no ambiente educacional Então assim Todos os lugares Onde vocês poderiam Estar vivendo Normalmente Existe essa dificuldade Então eu acho Que é um trabalho Que realmente Precisa ter Mais dimensão Precisa ser expandido Para nossas Plataformas Seja na televisão Nas redes sociais Onde puder ser dito E eu queria saber Também da Cristal Em qual momento Você percebeu Que realmente Era a sua missão Participar E projetar Uma coisa tão importante Então já faz um tempo Que eu venho trabalhando Com retratos femininos E aí abri o edital Da Audi Blanc E eu fiquei refletindo Sobre feminino Eu vou continuar Fotografando Mas quem é esse feminino A gente está acostumado A relacionar Identidade de gênero Apenas com Biologicamente Mulher ou homem Mas o feminino Ele vai além disso O feminino Ele é parte De uma essência mesmo Que cada um encontra Dentro de si Não é algo que eu digo Meu pai é masculino Minha mãe é feminino Não, minha mãe Se ela quiser Ela pode ser masculina Ela pode ser uma pessoa Mulher masculina Já de uma pessoa Trans feminina E aí a gente Eu comecei a partir Dessa ideia assim E cheguei a observar As mulheres trans As pessoas Trans femininas Como é que essas mulheres vivem Quando a gente fala De retrato fotográfico Feminino A gente está se referindo A quem? Quem é que eu estou excluindo Com isso? Comecei a fazer Essa pesquisa de campo E percebi O quanto que as pessoas Trans femininas São violentadas Diariamente E eu fiquei Chocada É verdade Fiquei chocada E fiquei Não, esse projeto É um ato político Isso não é sobre mim Isso não é sobre fotografia Fotografia Acabou sendo o meio Para que isso Para que Jade Chegue aqui E tenha voz Mas aqui é um ato político Que precisa ser escutado Que precisa ser ouvido Principalmente pelos governantes Falando aqui de Alagoas O nome do projeto É ressignificando O retrato feminino Em Alagoas Justamente para dar Essa ênfase Aqui no estado Porque não adianta A gente pensar Grande De ah, vou mudar o mundo Se não mudar o pequeno Que a gente tem aqui Com certeza Então é Partiu de todas Essas ideias Esses conceitos Que eu mesma Entrei nessa auto-reflexão Para entender O que é o feminino E que ele vai além Da biologia mulher Ah, com certeza Com certeza E é super importante A gente comentava Aqui nos bastidores Antes de a gente Começar o programa O quanto é difícil A gente dar voz A outras pessoas A gente escutar Como jornalista A gente aprende muito isso E naturalmente O ser humano Ele tem essa questão Do ego De falar de si Então assim Essa questão de dar voz Eu tenho que te parabenizar Que realmente É algo difícil A gente vai se lapidando Para a gente conseguir Enxergar Como você bem disse Os problemas As coisas que a gente Precisa passar E expandir Ampliar a ótica Na sociedade A gente já está aí Vendo algumas fotos Do trabalho Feito pela Cristal Foi um lugar Que eu estou vendo Que parece Tem eucalipto ali Foi aqui em Alagoas Em Atalaia Ah, eu sei Onde é Lindo Essas fotografias São de Amanda Bambu Também Que foi a fotógrafa Que participou Junto comigo Nos registros Uma profissional Incrível também Alagoana Que trabalha justamente Com retratos femininos Também E ela captou Junto as fotografias Porque foram Sete participantes Muitas Gente, olha Os detalhes E super simples Você quis mostrar E com uma simplicidade Incrível Ela se expressando É Você vê o feminino Não é sobre sexo É sobre a essência mesmo Que está em cada um E como que cada um Se encontra Dentro dessa essência E a gente só vai Transformar Colocar para a aparência Aquilo que está dentro Então se essas mulheres Se essas pessoas Trans se identificam Elas vão buscar isso E tem que ser respeitada Porque o corpo Não é um objeto social A ser julgado pelo outro O corpo é dela É um direito dela E ela vai fazer O que ela quiser E tem que ser respeitada Como qualquer outra pessoa Como uma mulher cis Que coloca um silicone Essa mulher Ela é respeitada E é paquerada E sai na capa De uma revista Porque uma mulher Uma pessoa trans Feminina Não pode fazer isso Exatamente Com toda a fé Aí fica marginalizada Na sociedade E por esses caminhos O que é que ela vai assumir? A prostituição E vai ser julgada por isso Ainda vai ser julgada E ainda vai ser julgada Por ser escolhida Porque foi a única escolha Que ela teve De sobreviver Porque na realidade Muitas usam aquilo ali Como uma forma De sobrevivência De sobrevivência Você vai pedir um trabalho Você é negado Você sabe lavar Você sabe passar Você sabe trabalhar Como uma boa zeladora Doméstica Mas quem vai dar A portada Para uma travesti Vai imaginar Mil e uma coisa Na mente De um contratante Antes de ver Eu já passei por isso Especificamente Passei por uma recusa Muito triste Para a gente Recebe como se fosse Uma pacada no peito Porque eu estou ali Com toda a disposição Possível E me dedicando Não só a empresas Como a outra contratante Porque eu estou disponível A disposição dele Mas só a minha fisionomia Só o meu jeito Só o meu gênero Já assustou ele Entendendo Já vai dizer Que aquilo ali para ele Já vai dar mal conduta Dos funcionários Que eles põem isso Ele descreve isso Para a gente E a gente Sendo assim Realmente recusados Mesmo Entendeu Muitos socorrem A cabeleireiro Fazer como Porque a única forma De chegar perto Da sociedade É interagindo Com as Com os cis Mesmo As mulheres Que são mais amigas Da gente Que se aproximam Mais do que os homens É verdade Muitos deles Ainda passamos Interesse Sem que a gente Passe esse tipo De recursos Porque os héteros Eles vão sempre Ter aquelas Segundas intenções Até como eu falei Seria até educar Direito Hoje em dia Eu trabalho Com uma turma Muito legal De uma faculdade Que ela sempre Educa os jovens Eles levam A gente Para chegar lá E falar O que a gente Expresse Porque muitas Daquela venda São maltratadas Pelos próprios Estudantes Que passam Nos ônibus Lá Xingando Metendo pedra Nas meninas Na rua E as vezes Nós temos que levar Esses para a faculdade Porque elas são Um setor E são A obrigação Delas Repassar Para os alunos Porque Eles estão Lindo para aprender E tem que ter algo Para ensinar Infelizmente Com toda certeza É uma realidade Muito triste Como ela bem disse É preciso dar voz A quem realmente Passa pela situação E agora a gente Vai conseguir Ver um pedacinho Desse vídeo Nossa produção Já vai colocar Para vocês De como foi feito Esse ensaio Essas filmagens Eu acredito Que deve ser Muito emocionante Depois eu vou assistir Com calma Mas Jade Por enquanto Vai me dizendo Assim Mesmo com tanto Desrespeito Da sociedade Passando por Todas essas situações Você está batalhando Para chegar em algum lugar Qual o seu maior sonho Hoje em dia O meu maior sonho É poder ter Portas abertas Para essas meninas Eu sou a única voz Aqui em Maceió E luta pelo direito Dessas meninas Que foram esquecidas Eu falo isso Amiga Porque nós tivemos Vários projetos Aqui eu digo Vários projetos Porque eu cheguei A participar De alguns deles E projetos que nenhum Foram só dados Por um escrito Então como faz de conta Na realidade De alguns representantes Que falam Que não nos representam E na realidade Não nos representam A gente em nada Fala por nós Como se sentisse Que nós estivessem Como se sentisse O que a gente Estivesse passando O que a gente Estivesse sentindo Ali dentro No momento Mas na verdade Nada disso acontece E o meu sonho Na realidade É ter um projeto Eu vou estar Num projeto Aqui em Maceió Que realmente Esse projeto Exista Que realmente Esse projeto Possa ser educado Não só para as meninas Transmãs Mas pela nova geração Que está surgindo Cada dia mais Crescendo Na realidade Entendendo E a gente Quer espaço 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 de escola Espaço de trabalho Espaço No meio da sociedade Espaço Para a gente Mostrar O que a gente Não somos Só homossexual Que nós somos Só travesti Que nós também Somos pessoas De poder fazer Ser útil Para alguém Eu também posso ser Não só uma travesti Mas também posso ser Uma pessoa Que posso ser Competente Capacidade suficiente Para executar Qualquer tipo De serviço Que possa me oferecer Está entendendo E isso é difícil Porque a gente Quanto mais a gente fala Não é que nenhuma Pornada aqui Está me dando Hoje aqui Que outras pessoas Vão assistir Esse programa E depois Vamos Você sabe Que muitas empresas Hoje em dia Usam a gente Como marketing De apresentação Porque eu já tenho Visibilidade trans Então vamos levar Uma travesti Para tal Canto se estão Para utilizar Muitos são usados Que tem uma boa intenção E outros não Na realidade É que nem eu falei Muitos papéis E projetos Que foram Gavetados Meninas Cheio de disponibilidade E motivação Para poder entrar Em um curso De profissionalizantes Que são Nos impedidos Também Às vezes Você pode pegar Hoje em dia Até uma cesta básica Para a gente Menina Pegar uma cesta básica É pedido Um diagnóstico Completo De documentação Onde a maioria A gente Nem tem documentação Por Umas Por viver Em situação de rua Outros Por viver Em locais Em casa De amigos Enfim É muito E a gente Para pedir tal coisa De uma pessoa Primeiro tem o que oferecer Eu vejo Esses representantes Um dia colocaram Muitas coisas Nos travestis Na casa LGBT Você vê que vem Várias siglas Onde podia se juntar Nenhuma coisa só Você pode Diagnosticar Pessoas De um hétero De um homossexual De uma lésbica De uma travestis Quando importa Para travesti Quando partiu Para um gay Já é diferente De uma travesti Uma lésbica Já foi diferente Daquela gay Já é diferente Daquela travesti Então é uma confusão A discriminação Isso já vai vir Uma confusão No meio da sociedade Porque eles Já estão Impedidos De saber Como lidar com eles E com esse meio De termo Todinho Para eles E aprender A nos respeitar A nos aceitar Quer dizer Que essas próprias Classe estão Juntando Uma confusão No meio da sociedade Onde eles Jamais vão chegar Até a gente Isso é verdade A gente pode Acompanhar Se me permite No BBB A gente pode acompanhar Recentemente Um dos participantes Não sabia Como conversar Nem como chamar Ah, eu achei Que era assim Eu achei que era Traveco Então assim A gente precisa entender Pesquisar mais Conversar com essas pessoas Para que a gente consiga Chegar a um diálogo E assim Reinventar Tudo que a gente Já sabe Reconstruir As nossas concepções Eu agradeço demais A participação De vocês hoje Aqui De poder ser porta-voz Passar meus parabéns Cristal Parabéns Eu agradeço Pela sua voz Pela coragem Sobretudo Peço desculpa Por algumas incoerências Que a gente Somos seres humanos Somos falhos também Entendendo Todos nós E a oportunidade Que você está me dando Eu sou muito grata Em nome de todas as meninas Que vivem Na situação Que eu já vivi Vivo E muito obrigado mesmo Por oportunidade Nós que agradecemos Aqui do programa Algo Mais Por terem aceitado O nosso convite A gente volta daqui a pouco Vai para um rápido comercial Tchau